E aí, amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Olha, espero que vocês estejam bem. Deixem seu like, comentem, compartilhem com os amigos. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu tô com essa cara linda, acabei de acordar. Hoje o tempo... Vou mostrar o tempo pra vocês, ó. Hoje o tempo tá fechado. Hoje tá frio, tá com cara de chuva. E eu e Matheus hoje vamos sair. Ele pegou uma folga. Também peguei folga. Então, hoje vamos sair. Vamos pra onde? Pra Vila Real. Hoje a gente vai pra Vila Real. Decidimos que íamos dar uma voltinha em Vila Real. Eu falei, ah, vamos comprar uma passagem. A gente comprou a passagem do autocarro. E de volta a minha ideia. Ele deu 28,80 euros. Minha ideia. Então a gente vai sair daqui a pouco, 10h30. A gente vai pra rodoviária. Vamos pra Vila Real. Vamos passar o dia em Vila Real, cara. Vamos no shopping. Vamos comprar roupas, roupas, roupas. Tô muito animada. Ontem eu fiz meu cabelo. Minha sobrancelha tá feita. E daqui a pouco eu vou aparecer arrumada. E ele também. E isso, a gente vai tá indo pra Vila Real. Já botei o powerbank pra carregar. Vou separar minhas roupas. E vou começar a me arrumar. Até daqui a pouco. Ai, gente. Acompanhe a gente nessa aventura. Que sério. Vai ser muito top. Muito top. Mas é isso. Até daqui a pouco. Acompanhe e partiu Vila Real. Olha como é que ele tá. Tá escuro. Não dá pra ver tudo. Ai, ele tirou a caba. Vem, meu gente. Vamos, vamos, vamos. Que o táxi já chegou. Já estamos prontos pra ir pra Vila Real. Finalmente. Uma folga. Agora sim. Agora vamos curtir. Porque a gente também merece. E o meu lookinho. Tá assim. A gente chegou aqui na rodoviária. Pra poder pegar nosso ticket. Toma aqui, mano. Mas não. É esse ônibus que é o da gente. Ué. Esse é pra Lisboa. O nosso ônibus é esse aqui. Quer dizer, nosso autocarro é esse aqui. Ai, agora a gente já tá esperando. Ainda são 10h20 ainda. Só mostramos a passagem nos e-mails mesmo. E pronto. E daqui a pouco a gente tem que procurar Vila Real. Ansiosos pra conhecer Vila Real? Ansiosos. Muito ansiosos. Para. Tá achando que é francês ele agora. Merci. Mas enfim. A gente tá ansioso pra chegar lá. Porque a gente nunca foi. Vamos te conhecer. Para, menino. Idiota. O meu pai é francês, português. Isso que eu não. Para com essas caras que tu tá no meio dos outros. Tu tá no meio dos outros. Para. Conheu aí. Enfim. Não sei se vocês entenderam. Então é isso. Até daqui a pouco. Então galera. A Liberdade cantou, né? Depois de... Um mês. Ter poucos dias. Mais de um mês. Mais de um mês. Um mês e uma semana. Sem folga. Trabalhando 14 horas. Ou mais. Né? Por dia. O pai tava chato. Chato não. O pai tava cansado. Não é chato não. O pai tava cansado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi muito trabalho. Muito francês. Muito espanhol. Que tava... Que tava aqui em Portugal. Aqui em Chávez. Tem ingleses então. Pessoas que iam lá no meu trabalho três vezes no dia. Principalmente os franceses. É... Mas deu tudo certo. E agora eu tenho folga. Ter hoje e meia folga amanhã. Por enquanto que ainda tá com muito movimento. Assim. Entre aspas. Mas... Depois mais pra frente eu vou ter dois dias de folga. Nesse trabalho onde que eu tô. E é isso. Vamos hoje curtir um pouquinho. A gente merece, né? Tava com saudade. A gente não é de ferro. Então é isso. Até daqui a pouco. E partir o Vila Real. Entramos no ônibus. Entramos no ônibus. Ó. Tô aqui. Tadio. Cadê meu almoço? Tô com fome. Meu almoço. Eu pequennão moôço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha! Chegamos no nosso shopping aqui em Vila Real Ah, mas primeiro a gente vai comer Porque eu tô com fome, sério Vocês não imaginam a saudade que eu tava de um shopping, gente Meu Deus, que saudade Olha a lojinha de... Olha os casacos Olha a jaqueta Jaqueta de couro Chegamos, gente Graças a Deus Saudade que eu tava de um shopping Vocês não tem noção, caolo Olha! Chegamos Vamos comer primeiro e depois a gente vai vender umas roupinhas Olha aqui, tá passando o cebolinha Olha, gente No meio do shopping tem um brinquedo pras crianças brincarem Será que eu vou escorregar ali dentro? Será que pode, adulto? A gente tá pedindo aqui no app agora Nossos pedidos Agora finalizar a pedido Mais alguma coisa? Molho? Sobremesa Morel Ele fala morel aqui Esse? É Ai, pega em M&M Só porque eu tava cansando nisso Finalizar pedido Só finalizar? Olha o que a gente pediu Não sei se tá com você gelo Mas a gente conhece isso Porque tá na lojinha depois daquilo Finalizar Apagar o balcão Pronto Agora vamos apagar no balcão e vamos comer Olha, gente, nosso papai Hum, hoje tem gelo Finalmente a gente veio aqui No meio da folga A gente vai aproveitar no shopping em Vila Real E a gente vai comer aonde? É nesse Danai É nesse Danai Acabamos de chegar Ó Agora vamos comer A gente chega já comendo A gente chega comendo Agora a gente vai comer Eu comprei isso aqui O Matheus comprou Coisa de Big Mac Um cheeseburger Uma limonada Limonete E um de M&M E eu comprei M&M's E eu comprei um de Orel Que aqui é o Orel Batata Bacon E um cheeseburger também Agora a gente vai comer Porque a gente tá morrendo de fome E até daqui a pouco Mostro mais pra vocês Né? Gente, a primeira lojinha que a gente vai entrar É na Left Isso que eu já ouvi muito falar Aqui não tem Primark Então a gente vai ter que comer essa proler Mas também a Zara também tá ali embaixo E a Tifossa também tá aqui pertinho Então a gente vai nas que a gente conhece Já cheguei nesse achadinho aqui 17, 18 euros Um casaco grande de Hogwarts E um do Harry Potter Ai, não sei qual que é o que eu levo Agora eu tô no outro Gente, tem muita coisa aqui Não tô pensando em fazer lookzinhos Estou ganhando não, né? Eu só passo aqui Dar um e depois esse casaco Então não, né? Olha Essas luzinhas 5, 6 A partir de 2,99 Não tanto Essa aqui É 2,99 Olha Olha a cara dele Estou lascado Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Tá lascado Cuidado Tá lascado Vamos Um pack Com duas blusas Duas blusas Simples Ah, esse aqui é fofinho Europeia E aí Onde é eles? Vai ser que eu vou fazer Pedi o que eu faço Na Oi Tá bom Llegando É Tá Eu Gente, eu falei pra ele levar Essa daqui, é linda E deixa o FIA Olha Um tênis Esse aqui dá R$19 R$19 Sério, tem muita coisa Calças masculinas A partir de R$19,99 O que? Não, tinha que ser uma pequena 15 Calças Calças masculinas Essa loja é enorme E linda A gente entrou numa loja aqui Mas a gente pegou Eu mandei eles coisarem Eles pegarem as coisas pra experimentar É linda Gostei A gente tava nessa loja aqui Agora a gente vai ali na Zara E depois a gente vai na Tifosse Zara e Tifosse Saímos da Levit A gente só tá pesquisando o preço por enquanto Né, vida? Não A gente só tá pesquisando o preço A gente ainda não Gostamos de algumas coisas Vamos ver se tem mais barato Sim, mais baratinho Estamos aqui um pouco deprê Até agora não compramos nada Só compramos uma água O Red Bull e o lanche Fora isso a gente não comprou nada Milhão e rola pra caraca Não, a gente já foi na Zara A gente já foi numa loja lá A gente já foi em outra loja aqui em cima Agora a gente vai vir na Salsa Já fomos na Tifosse E não encontramos nada Encontramos Só que estamos pesquisando ainda Saber se é barato ou não Vamos agora na Salsa Nós vamos ali na Salsa Vamos ver se ali a gente vai achar alguma coisa Se não, a gente vai lá na primeira loja Que a gente foi que lá Eu achei umas roupas bonitas Que eu gostei E eu vou levar Porque tão baratos Do nada a gente parou Numa loja de informática Não sei Olha isso aqui I7 O Aizinho Mano, olha isso Mano, só pra essa essa tudo Brabo, eu tô surtando Vai, cara Acho que em terno Doze euros Controle de peça Sim Tomando Olha o de coisa virtual Caramba Meu Deus Olha 25 horas Compramos Finalmente Depois de, sei lá Três, duas horas Vou ficar escolhendo o meu Com uma hora e meia Mentira Agora a gente vai nessa loja aqui E vamos caçar um cordãozinho É, gente Foi bom enquanto durou Estamos indo embora Ó, a gente comprou Uma bolsa ali de roupas Não deu pra mostrar Porque a gente tava experimentando E a gente também tava olhando a hora Porque a gente tem que pegar O outro carro pra ir pra casa Quatro e meia Pra voltar Voltar pra Chávez Mas Gostamos do dia de hoje Muito bom Muito top Ó Vou mostrar aqui pra vocês Calma aí Ó então Esse aqui a gente tá do lado de fora Do shopping já Tem uma rádio popular ali Rádio popular? É, rádio popular Cidade deve ser linda Só que a gente não conheceu nada A gente tem que vir Pra poder conhecer um pouquinho Agora a gente vai ver Se a gente pega o outro carro Se a gente pede um táxi Não sabemos ainda Au, au, au Ó, esse aqui é a entrada do shopping Ele tem três andares Ainda tinha a parte do subsolo Tipo, lá embaixo Que a gente não foi Mas essa é a entrada E agora a gente tá indo ali Pro ponto Hoje a gente não sabe Se vai pegar táxi Ou a gente vai pegar o outro carro A gente tá vendo ainda E eu tô morrendo de sede A gente chegou cedo Né, vida? Tá feliz, vida? De passear? A gente vai ver se acha Algum lugar pra gente comer Olha a fonte A fonte lá A fonte A fonte de águas vivas Glória a Deus Ó Ai, que lindo Eita O tropeço cai A gente vai tentar bater Uma foto top daqui É Deixa eu ver Isso é um vento? Não, não é um vento Calma, não sei o que que é Achei um show Meu Deus O que é isso? Fazer assim Não Olha a passagem que linda Olha que lindo Ai, que lindo Dá pra ver lá atrás? Agora dá Olha onde estamos Ai, vamos comer Vamos que eu sou Algum lugar pra comer Então que horas já? Já quer comer de novo Tô com fome De novo Tô com fome Vamos comer Ai, gente A gente vai ver Se a gente já tinha uma coisa Pra comer Só pra levar pra dentro do ânimos Do autocarro Tá? Olha Vai lá o quê? Vai logo lá Vai logo tu tomar banho lá Seu fedorento Agora a gente vai ali Ver um negócio pra comer Golfinha é tu Vem que horas é Hora e C? Que horas? Que oração é na igreja Tô gravando Isso, a gente tem 10 minutos 25 minutos Pra gente comprar um negócio E ir pra lá Então não vai dar Compra quando chegar lá em Chagos Olha, negócio de bicicleta Não sei quem tá mexendo Ó, uma aranhinha Vai pra perto Eu tô perto Ela tá fazendo pose Ele tá correndo Esse aqui Esse aqui não tem no Brasil Esse aqui Esse aqui é europeu Olha um bichinho europeu Vamos Não mata Faz pose Faz um assim Vai ser a capa do meu vídeo E você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto